MÚSICA E peito Mas tem bunda Olha o tamanho do rabo dele Arralha logo 3 Olha que rabo Arralha que rabo Mas a recompensação olha as tetas da vai Exagero Agora a bunda Faz Bob Esponja Faça quadrada MÚSICA 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 E morreu. Puxa, cadê o Trash? Wtf? Nossa, é o Trash. O que aconteceu? O que aconteceu? Eu pensei... Mano! E o Leclerc, vamos agora? Errou! Acertei. Ah, porra. Olha o Weaver aqui. Top M.E. Vamos pegar essa carne aqui. Vai bater em quem, Blank? Isso para nós. Para nós. O time é salvador. Ai, caralho. E o Weaver, que fudeu, hein? Vamos lá, caralho. Vamos lá, caralho. Porque eu estava lá, na base, e fez uma louca. Que isso? Corre, Volkois. Vai! Nossa! Volta, volta. Tá bom. Um bom cheiro. Vai morrer todo mundo. Voltei pelo casadinho, foi, cara. Mano, se eu não voltar, esse cara vai morrer. Que fio, velho! O Weaver tá vindo. O Weaver tá vindo. O Weaver tá vindo. Olha o Weaver tá ali, ó. Olha o Weaver vindo, moleque. Olha o Weaver vindo, moleque. Olha o Weaver vindo, moleque. Ah! Ah, desculpa. Oba. Oba. Caralho. A mina deixou, largou todo mundo e foi matar o suporte, velho. Mas pode. Ah, tá rápido. Fudeu. Fudeu, fudeu. Tem uma calista. Caralho, chegou perto do cogumelo e voltou, mano. Ele ia morrer aqui. Ai, que porra. Esse cara é muito cagão, velho. Olha o Matheus Caetano, velho. Não, não para não, caralho. Olha o Caetano, porra. Isso, agora a próxima. Próxima. Isso. Boa, Paulo. Troca, troca, troca. Opa! Jesus, ele esquivou de tudo. Isso. Próxima. Lenda! Vamos, moleque! Falei que era o Matheus que tava carregando? Tava olhando pro midi, vendo o cara pisando fogumelo lá. Muitura. Apolé, é more! Cadê? Como que é isso daqui? C feminicini aqui, acima que era igual que foi por ela. Cunha aqui! Bailarina. LENDÁRIO 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 Essa mata joga muito cara, nem carrega não LENDÁRIO 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 Não deixei, viu? Volte aqui vira tudo né!? vira, vira... mata, mata Ah Airelia, a Mirelia é bolada Mota ela, caralhO Que? puxa tudo, porrA To na base O abro é o peito na base? O abro é o peito na base? O que você tava fazendo na base, João? Eu tava comprando itens Você tava assistindo a T-Fight, João Por barulho de novo Merda, merda, merda Só ultou, maldito Nossa, deu nem tempo de esmitar Muito dano essa Jinx, meu Deus Onde você vai, time? O cara ainda ultou no Wesley Tu ia morrer pra comer Travou Travou, travou, travou Caiu, caiu Oh my gosh Os Minions leva-se, caiu pra eles também Puta que pariu Wtf Aí vai aparecer Vitória Impedida Né Puta que pariu Tá, eu morri Aliás Outrando ou não A Kalista Mas eu voltando pra base A Kalista chegou, atacou, morreu A Kalista A Kalista A Kalista A Kalista A Kalista Vai aparecer Irelia Olha ele mandar mais Começou bonitinho Carreguei o Matheus Meu anos foi vingado Oxe, eu dei 3 mil kills com o moleque Para mano O cara morreu o que Para, ele que carregou você Com licença Carreguei, carreguei Dois minutos que o cara se conectou Você morreu dez vezes mano A gente tem diamante aí no nosso time Tchau 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 Tchau